Ué, pôr camisa pra quê? É porque eu agora tenho que usar gravata, né? Porque eu tô fazendo um curso aí Ensinando as pessoas a dar nó em gravata Esses noivos assim que não sabem dar um nó em gravata Talvez pagam até pra dar um nó em gravata Que é um treino muito simples É dar um nó em gravata Aí eu fiz um curso e aprendi E quero pôr lá no meu canal Lá pros meus seguidores ver Como é fácil dar um nó em gravata Não tem nada difícil E se alguém quiser aprender Pode entrar no meu canal lá E deixar seu like E vai tá Eu vou tá ensinando lá Pra as pessoas Não vou cobrar nada Porque não cobra nada Porque eu não paguei nada do curso também Só aprendi a fazer o dar um nó Porque é difícil, né? E muita gente acha que é muito difícil dar um nó em gravata Mas é uma coisa simples Vou fazer pra vocês verem aqui E tem diferença de um tipo de nó pra outro? Tem o nó duplo e tem o nó simples O nó duplo você pode vestir com um terno assim Um azul mais forte Alguma cerimônia mais específica? Exatamente Vai ter uma formatura Aí tem o nó mais visto Aí o nó é duplo Vou ensinar os dois tipos de nó Enfim pra vocês verem como é que é Tá bem A gravata tá aqui Que é bacana demais Tá bem O nó Não sei se você Se é advogada Você deve saber como é que dá um nó Aqui ó Pra quem não sabe Isso aqui é um nó simples Uma volta é um nó simples Então tá aqui Você mede na altura do imbigo Do pescoço A altura do imbigo Você deu a volta aqui Vou ensinar pra vocês verem aqui direito A primeira volta Aí A língua da gravata A mais larga Você vai pegar com a mão virada assim Vira a mão pra lá assim Traz pro dentro aqui Laça no dedo Tá dando pra ver aqui Mostra direitinho Tá dando Laça no dedo aqui Aí você vai Com a ponta fina aqui Pescoço aqui Essa ponta aqui Você vai pegar na ponta dos dedos aqui Traz aqui E aqui você pode esquecer Agora você pode puxar aqui Olha lá que legal Que legal Pra você ficar assim Parecendo um jeca Com a ponta pequena Mostrando pra baixo Você vira a gravata aqui Enfia aqui Nessa laçadinha aí Fica escondido aqui Entendi O nó pode subir aqui É só que você quiser Você vai puxando aqui A ponta de baixo aqui Ele vai subindo Entendi Aqui ó Tá vendo Fica até bem Tá em cima Entendi É o nó simples Esse aqui Qualquer um Vai saber dar ele Entendi Agora eu vou te mostrar Como é que dá O nó duplo Pra você ver Esse é o simples Você tirou Você pendurou lá Você pode usar quantas vezes você quiser Se ela não sujar Entendi Aí você desmanchou aqui Não deu nó nem nada Saiu na maior facilidade Agora o nó duplo é mais complicado Não é qualquer um que sabe fazer Mas como eu fiz um curso muito sério Um curso bacana demais Eu vou te mostrar os dois nós Que esse duplo é mais difícil Esse aí pode ser pra casamento Pra formatura Casamento pra formatura O sujeito vai receber o diploma do advogado Ele pode fazer Ele sempre Pra qualquer tipo de termo Esse aqui ó O outro foi uma volta Assim que eu dei Você viu Não foi? Agora você vai dar duas voltas E fazer a mesma coisa A mesma coisa Com a mão virada aqui Tá vendo? Tô vendo A mão sempre buscando aqui ó Aí você fez Recebeu aqui de novo Primeiro você leva no pescoço Aí você vêu de novo Isso é muito mais difícil Mas não é bicho de sete cabeças não Você puxou aqui Aí você puxa Opa, deu um erinho aqui Mas eu puxei Ó gente Tô tentando apertar Tira amor Tira isso aí Tira 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 Cortar meu pescoço Quebeu o pescoço Quebeu o pescoço Senhora Eu não sei o que deu errado Não Senhora Eu fiz o pescoço Não deixa ninguém aprender Senão você vai matar um enforcado Se tivesse ninguém aqui Senão nós não tão aqui Se tivesse ninguém aqui Tá vendo? Falta um pouco Que jeito que você perdeu até o fogo Não sei o que aconteceu Mas eu vou fazer de novo Eu vou arrumar outra gravata Não 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 vai fazer Não vai fazer Por que não? Não vai Você vai fazer Não vai não Vai não Vai não Doido E vai enxugar isso aí Eu sei que quando você for aprender essas coisas Aprende trem que não mata Mas eu não vou matar ninguém não Não vai